podem ser identificados quando se investe de modo continuado na educação. A educação, ela espraia benefícios sociais e econômicos na população desde a infância. O começo da formação da cidadania. Indicadores de transformação do ser humano acontecem em Caxias. Há exemplos de uma política boa, de uma política pública, como foi a implantação do livro didático na educação infantil na gestão do prefeito Fábio, onde mais de 15 mil livros foram adquiridos de primeira qualidade e distribuídos de forma criteriosa e igualitária a todos os estudantes e professores da educação infantil nos centros de ensino. E isso está ecoando nos resultados do IDEB agora. Muitas de nossas escolas atingiram a meta do IDEB. conforme o resultado do indicador e outras superaram a meta definida pelo Ministério. Saliento a vocês que o IDEB não é o único indicador de qualidade de uma escola. Ele é um ótimo indicador, com toda certeza, mas a qualidade de uma escola não se resume apenas ao resultado do IDEB. Olhando para o mapa do Brasil, senhores e senhoras, divulgado pelo INEP, observo que ele reflete um nível socioeconômico de mais de 6 milhões de brasileiros e nos mostram as condições de vida das crianças e dos professores, um pouco menos, com certeza, onde elas estão localizadas, as escolas. Se a gente olhar a esse nível socioeconômico, sem querer fazer nenhuma propaganda a nenhum governo que já passou, podemos verificar que a partir de 2003, este crescimento do Saeb, das próprias taxas de aprovação e, por sua vez, vão manifestar no IDEB, sim, essas políticas públicas. O Brasil vem experimentando algumas melhoras, com toda certeza. Entre elas, eu sinto algumas. A intensificação de uma série de programas implantados na educação básica, como o livro didático e, aqui em Caxias, o livro da educação infantil. As políticas de alimentação escolar, que foram bem melhoradas. O programa de transporte escolar e também o transporte público para o povo. Uma série de programas, como a formação de professores. E tantos outros que foram vindo de 2003 até agora. O crescimento da escolarização também das mães. As meninas vão ficando mais na escola e, assim, elas vão passando isso para os filhos. E isso, de alguma forma, vai melhorando os resultados. Temos uma série de fatores externos à escola que explicam o crescimento do IDEB, especialmente nos anos iniciais. E fatores que explicam internamente o IDEB. A exemplo, a Lei do Peso e, agora, o FUNDEB, que foi aprovado. Isso faz com que nós pensemos que haja um crescimento que se vai traduzir no aumento da proficiência, que é o mais importante, e também na diminuição da taxa do abandono e da evasão. É preciso que efetivemos algumas políticas públicas ainda externas. Mas também é preciso ter políticas públicas internas, aquelas dentro da própria escola. E isso abertamente para as famílias, para os alunos e professores entenderem que são políticas públicas. Uma delas, eu digo, a política de valorização da leitura com foco na leitura. Quando você organiza melhor o processo de aprendizagem da leitura, é claro que os resultados do Saeb vão aparecer. E não é que você vá e está preparando para o Saeb, não. Você está preparando a criança para aprender a ler. Isso é que é importante. Aonde quer que a leitura apareça com competência que ela exige, ela vai se manifestar. E isso é o que temos que recuperar. É a leitura e a escrita na escola. Em 2019, nós lançamos um desafio para as cinco escolas da rede municipal, referente às médias lançadas no IDEB. E observamos um pequeno crescimento, porém, um avanço significativo. Entre elas, eu cito aqui a escola Siná Castelo, do povoado Engenho d'Água e o Santos Dumont, do bairro Ipem. Para todas as cinco escolas, nós solicitamos que constituíssem major. Major Mauro e Major Flávio. Que eles constituíssem um projeto de leitura e escrita para todas as cinco. E esse projeto de leitura e escrita seria levado a cabo. Para que cada uma dessas crianças aprendessem a ler e escrever em tempo hábil, a fim de quando chegasse a prova do IDEB, eles não tivessem tanta dificuldade de entender, interpretar e responder. Para a alegria nossa e satisfação de todas as pessoas que se envolveram nisso, não é, professora José, uma que está me olhando, esse processo foi tão bom que essas escolas realmente cresceram. Essas cinco escolas merecem uma salva de palmas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.